E parece que Arthur Lira está mesmo disposto a ir pro pau, porque hoje à tarde ele fez uma postagem no Twitter que foi um recado. Algumas pessoas interpretaram que foi um recado para Bolsonaro, mas eu, particularmente, tenho uma interpretação bem diferente. E esse recado do Arthur Lira não foi para Bolsonaro, mas na minha visão foi para Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Eu vou ler para vocês o tweet, vou mostrar para vocês como eu tive essa interpretação e também o porquê, mas antes clique no botão de gostei e veja como ser membro do canal. O programa de membros aqui do canal do Professor Leonardo é o melhor de todo o YouTube político porque nós não temos frescura e muito menos migué. Tem canal aí que cobra, cobra caro, para não fazer nenhum tipo de conteúdo. Aqui nós cobramos o preço mais barato de todo o YouTube, R$1,99, o preço mínimo para você ter conteúdos adicionais. Dois vídeos sobre política por semana. Conteúdos que eu não posso colocar aqui por conta das limitações no YouTube, toda terça e toda quinta. Agora vamos para esse tweet do Arthur Lira. O Brasil sempre terá no presidente da Câmara dos Deputados um ferrenho defensor constitucional da harmonia e independência entre os poderes. Olhem só esse trecho. Defensor constitucional da harmonia e independência entre os poderes. E ele continua. Vigilante e soberana, a Câmara avança nas reformas, como a tributária, que votaremos nessa semana, na certeza de que o país precisa de mais trabalho e menos confusão. Ou seja, o país precisa de mais trabalho e menos confusão. Por conta desse trecho, mais trabalho e menos confusão, algumas pessoas começaram a achar que foi um recado para Bolsonaro. Porque o Bolsonaro faz, de fato, confusão. Nós sabemos, é a política do confronto. Agora o Bolsonaro está pedindo impeachment de ministros do STF. A questão é, a confusão de Bolsonaro atrapalha em alguma coisa as reformas da Câmara dos Deputados? Pode ter atrapalhado lá atrás, em 2019, quando o Bolsonaro ficou demorando para mandar a reforma da Previdência, não articulou. E aí demorou, arrastou a reforma da Previdência. Até que a Câmara dos Deputados, na figura do Rodrigo Maia, aprendeu que era só fazer um projeto próprio, colocar para votar, votar, que o Bolsonaro ia despachar. Então, todas as reformas neoliberais são aprovadas pela Câmara. E o Bolsonaro só sanciona. Foi a reforma da Previdência e várias outras, privatização dos Correios, independência do Banco Central. E na semana passada, a PEC 1045, que fez essa nova reforma trabalhista. Mostrando que política é, de fato, luta de classes e disputa por poder. O Bolsonaro, ele não sai, ele não cai da Presidência da República, porque as classes dominantes, porque o capitalismo financeiro, está muito satisfeito com ele lá. Porque ele não atrapalha em nada o andamento da Câmara. Em absolutamente nada. Todas as reformas neoliberais que batem na Câmara dos Deputados, elas são aprovadas. Ele não faz nenhum tipo de obstáculo a isso. E a confusão que Bolsonaro gera não atrapalha as votações. Tanto que o Arthur Lira está passando a tratorada e está sendo aprovado. Ah, mas o Bolsonaro causa confusão quando ele coloca o impeachment dos ministros do STF. Mas todo mundo sabe que isso é só fumaça. Todo mundo sabe que quando esses pedidos chegarem até o Senado, eles vão ser vetados. Então é só ao E. Em termos práticos, nada atrapalha as reformas neoliberais que são colocadas na Câmara dos Deputados. Por isso que eu vejo que esse não foi um recado para Bolsonaro, mas sim para Pacheco. Porque houve, na semana passada, uma confusão envolvendo essa mesma PEC 1045. Essa PEC 1045, que tratou dessa reforma administrativa a respeito das empresas, ela foi para o Senado, enviada pela Câmara, com vários jabutis dentro dessa PEC. O Pacheco, o que ele fez? Ele retirou esses jabutis sem perguntar para o Arthur Lira, sem contactar o presidente da Câmara e mandou de volta para a Câmara dos Deputados. Quando a PEC bateu na Câmara, o Arthur Lira e os deputados recolocaram esses jabutis e mandaram para o Bolsonaro. O Pacheco ficou sabendo disso e não gostou. E não gostou. Porque deveria ter mandado conforme havia sido modificado pelo Senado. Só que isso causou uma confusão na semana passada. E quase veio a público essa guerra entre o Pacheco e o Arthur Lira. O Fernando Bezerra Filho, que é filho do Fernando Bezerra, o senador, ele é deputado. E ele reuniu o Arthur Lira e o Pacheco no apartamento funcional dele em Brasília, junto com o Davi Alcolumbre, senador, que foi presidente do Senado antes do Pacheco, e também com o Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil, que é senador. Eles conversaram, o Pacheco falou que agiu errado, fez uma meia-culpa, o Lira falou que estava tudo bem. Só que o que aconteceu? No final da semana, o Pacheco mandou um ofício para o Bolsonaro falando o seguinte, olha, faça a consideração de acordo com o que foi decidido pelo Senado e não com o que foi decidido pela Câmara. Isso aconteceu. E o Pacheco avisou o Arthur Lira. Só que o problema é que ele avisou o Arthur Lira depois que o ofício já havia sido mandado. E o Pacheco está ameaçando ir ao STF caso a PEC 1045 seja aprovada conforme foi mandada pela Câmara dos Deputados. E esse que é o problema. E é por isso que o Lira está falando sobre a harmonia dos poderes, independência, essas coisas. Olhem só o final. Terá no presidente da Câmara dos Deputados um ferrenho defensor constitucional da harmonia e independência entre os poderes. Ou seja, harmonia, que harmonia? Harmonia entre a Câmara e o Senado. E por que independência entre os poderes? Porque essa decisão da PEC 1045, ela vai ser decidida pelo STF se o Rodrigo Pacheco confirmar a ameaça que ele fez. Porque todo mundo sabe que o Bolsonaro vai pender para o lado do Arthur Lira, porque ele é o aliado. E o Pacheco, na verdade, é um adversário eleitoral de Bolsonaro para 2022. E essa está sendo uma grande chance também do Pacheco de se cacifar como a terceira via. Mostrando que ele tem independência, mostrando que o Senado não abaixa a cabeça nem para o Palácio do Planalto e nem para o Arthur Lira. Então quando o Lira fala de independência entre os poderes, é para que a PEC 1045 não vá para o STF. Para que o STF não decida algo que já foi decidido pelo Legislativo. Isso que é a independência dos poderes. E a confusão é a confusão que o próprio Pacheco está fazendo, tem feito para atrapalhar essa reforma neoliberal. E o Arthur Lira ameaçou, junto a aliados, que se essa confusão de fato explodir, ele vai vir a público para revelar, claro que não ele, mas os aliados, para revelar que o Pacheco só tirou o jabutis da PEC que foi mandada pela Câmara para o Senado para entender interesses particulares de grupos que o apoiam. Então é isso que ele quer dizer com confusão e independência dos poderes. E ele continua, na certeza que o país precisa de mais trabalho e menos confusão. Ou seja, Pacheco, fique no seu trabalho e não arrume confusão. Não queira levar essa medida para o STF, porque nós temos que ter independência dos poderes. O que foi decidido pelo Legislativo fica no Legislativo e o Judiciário não dá palpite e não arrume mais confusão nessa briga que você está querendo ter comigo. Então eu vejo que o recado, na minha interpretação, não foi para o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro não atrapalou em nada. Em nada. E o que o Bolsonaro tem atrapalhado? As reformas neoliberais. Como ele falou, a reforma tributária vai ser votada. O que ele tem atrapalhado? Nada. Quem atrapalhou hoje foi o Rodrigo Pacheco, que quer começar a ter destaque. E ele sabe que essa é uma chance que ele tem. E está sendo cobrado, porque se ele tiver um posicionamento mais forte, mais contundente, ele pode se destacar como sendo a terceira via. Mas eu quero saber a sua opinião. Deixe nos comentários. Você acha que a minha interpretação desse recado do Arthur Lira, que ele está querendo ir para o pau com o Pacheco, foi para o Pacheco? Ou de fato foi para o Bolsonaro? E se você acha que o Bolsonaro faz alguma confusão, qual a confusão real que o Bolsonaro faz que atrapalha as reformas neoliberais andarem? Eu não vejo. Sinceramente, eu não vejo. Porque todo esse negócio de STF, votação, é tudo fumaça, porque ninguém mais leva o Bolsonaro a sério. E enquanto o Bolsonaro ficou falando a respeito da PEC do voto impresso, batendo no Congresso, batendo no TSE, os Correios foram privatizados. O que o confronto do Bolsonaro com o STF atrapalhou na privatização dos Correios? Nada, na minha opinião. Mas eu quero que você deixe aqui também o seu comentário, porque nós somos 110 mil pessoas com pensamentos e pontos de vista diferentes. Então deixa aqui, eu concordo com você, por isso, por isso, por aquilo. Não, eu acho que foi um recado para o Bolsonaro mesmo, e você deixa aqui a sua explicação, porque agora nós somos uma comunidade de reflexão e você sabe disso. Então compartilhe comigo a sua percepção e me siga também no Twitter, arroba Profileo Oficial, e também no Instagram, canal Profileo. e também no Instagram, canal Profileo Oficial,